Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. A partir de hoje uma novidade no canal. Iremos transmitir todos os episódios do podcast Projeto 2 horas e 59 dos meus amigos Jones Chardozin e Ângelo Merlo. Eles continuarão sendo transmitidos pelos agregadores de podcast, mas também você poderá assistir aqui no canal Corre Professor. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like e faça seus comentários e perguntas ao pessoal do podcast. Divirtam-se, até a próxima! Corre Professor! Apoio! Então vamos lá, cara! Quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Mas antes aí, para quem não te conhece no vídeo, se apresenta aí, Jones. Vamos ver se nós vamos ver no vídeo ou não, vamos cortar essa parte aí. Se apresenta aí. Opa, aqui é o gringo de Caxias. Estamos aí no novo formato aí, tenteando novos ares. A verdade é... Na verdade, bom, para quem não me conhece, eu sou o Ângelo, né? Na verdade, nós recebemos uma proposta milionária aí do canal Corre Professor. Quem sabe, vamos... Uma proposta milionária que eu nem conversei com ele sobre o assunto ainda, né? O professor deixou o vácuo, né? Vamos começar aí com os videozinhos. Mas... Então, cara, vamos lá. Vamos falar aí sobre algumas notícias aí que ajeitaram o mundo da corrida aqui no Rio Grande do Sul nesta semana. E vamos começar, então, pela notícia. Primeiro eu vou falar os fatos dela, tá? É, eu até ia dizer nada além do esperado, né? É, exatamente. É, tragédia meio que não se errada, né? Mas... Mas, né? Vamos ver. A primeira notícia aí que nós vamos comentar é sobre a Maratona do Vinho. Pra quem não sabe o que é, é uma prova que é feita na Serra Gaúcha, né? Em Bento Gonçalves, em fevereiro, normalmente. Normalmente, acho que é o primeiro final de semana, em fevereiro, se não tô enganado. E... Vamos aos fatos. Eles abriram as inscrições pra realização da prova no dia 1º de outubro, desse ano agora. E... No dia 13... E a prova seria no dia 22, no dia 21 de fevereiro. Só porque eu falei primeiro final de semana, ele jogou lá pro dia 21, né? Não li o resumo aqui, né? Amadora, 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 fússia. Mirim. Mirim. Cara, ele é assim, ó. Ele abriu as inscrições no dia 1º de outubro. E... Pra realização da prova no dia 21 de fevereiro. E no dia 13 de novembro, saiu a notícia de que... Ele adiou a prova para 2022. Tá. Em defesa da organização, tá? Eu fui lá no site hoje. Já que elas vão falar mal, vamos dar uma olhadinha, né? No primeiro parágrafo do regulamento tá escrito que a realização da prova com ou sem a necessidade de protocolos poderia sofrer alterações nesse período até a realização da mesma, inclusive o adiamento para 2022. Tá lá no primeiro parágrafo, tá? Sim. Essa é a única defesa que tem a organização, tá? Meu ponto de vista. Meu ponto de vista, tá? Eu já apontei dois errozinhos ali que eu acho que... Primeiro, que eu considero o principal, que eu acho que ele errou feio, foi que... Pra mim, qualquer prova que você realize no primeiro semestre do ano que vem, abrir a inscrição, nessa incerteza, eu não acho uma atitude coerente, tá? Não é coerente nem do organizador, e não é coerente nem de quem se inscreve pra prova. Eu acho que pessoas que se inscrevem, que dá sem certeza, hein? Eu acho que se inscreve, tem que levar nos dedos mesmo. Caramba, que elas vão enxergar num ponto aí na frente que é meio feio pra ti. Não, mas eu tô bem consciente, eu tô de boa, né? A segunda questão que eu apontei aqui é que o site da prova hoje, dia 19 de novembro, não fala nada do adiamento. O site oficial não fala nada do adiamento da prova. Mas vem por onde o adiamento, então? Então, tu entra no site, tá a data da prova, 2021, bonitinho lá, bem grande. Daí tu clica em inscrever-se. Daí quando tu clica em inscrever-se, tá direcionado pro site parceiro da inscrição, que é o Spotify. Não, é Spotif, acho que é o nome do site. E lá naquele site tem um banner enorme quando tu abre a inscrição, dizendo que a prova é adiata. Então, até hoje, dia 19, o site oficial não fala nada do adiamento, tá? Daí eu fui dar uma olhadinha em quanto é que custavam as inscrições, né, cara? As inscrições no solo é R$164,00. Inscrição mais taxa. E o kiteta é R$960,00. Que ele tem um... Tem como devolver dinheiro ou não? Aí que... Aí que tá o lucro da empresa... Aí que abriu e fechou as inscrições com 50 dias. E ele já adiou pra 2022 sem saber se, de repente, no dia pode realizar a prova ou não. De repente, com alguns protocolos de segurança pode realizar a prova. Então, hoje ele não tem como garantir que ele não poderia executar e também não tem motivo pra adiar pra 2022, hoje. Tão longe da prova hoje, né? Mas o que que acontece? Como estamos com um decreto de pandemia, ele pode arrecadar o dinheiro, que é o que ele fez, por 50 dias. Sim. E devolver esse dinheiro somente um ano após o decreto de pandemia encerrar. Isso é, ele vai encerrar dia 31 de dezembro, ele pode devolver esse dinheiro só em 2022. Se o decreto... Transferência automática? É. Transferência automática pra quem quiser? Não sei. Aí tem que... Tem que dar uma choradinha por aí meia, né? Daí a questão é assim, ó. Ah, e se prorrogar o decreto de pandemia pra março, junho? Vai devolver só em 2023? Não querendo acreditar na má fé, tá? Eu acho que tanto eles que botaram a inscrição da prova, quanto quem se inscreveu apostou numa loteria. Foi loteria. Eu acho que, cara, é muito tempo antes, tá? Eu não sei como é... Eu não sei como é que é fornecedor pra esse tipo de coisa, liberação de lugar. Vai saber, não conheço, né? Mas quem se inscreveu é uma loteria. Teria a chance de acontecer o que aconteceu. Então, pra mim, é uma loteria mesmo. Agora, se for de casa ou pensada, aí eu não sei nem o que eu te dizer. Não sei mesmo. Mas que pra quem não pega. É, eu só acho muito estranho. Abrir e fechar com 50 dias, assim... Porque, cara, por que que abriu-se a inscrição da prova se tu não tinha garantia, sabe? Será que a prefeitura vem e cortou as asinhas, de repente? Mas se a prefeitura cortou as asinhas deles, aí era bem fácil. Ele vinha ao público e falava, ó, a prefeitura falou que eu não posso garantir a realização e mandou eu adiar. Sim. Até agora ele não se pronunciou. E o pessoal tá enlouquecido faz mais de semana, hein? Atrás de informações. Ah, o bom é bater, bater. Primeiro a gente bate. Daí quando o cara te cair no chão lá, se bater uma errada, a gente fala, ó. Desculpa aí, eu tô mal. Eu só fico nessa que... Era um negócio que podia acontecer. Então, assim, como é que vai ser tratado o assunto agora que cancelou é outros 500, mas poderia acontecer. Então, eu, assim, ano que vem, Maratona de Porto Alegre, acho que eu vou... Nessa eu vou... Acho que foi o Vicente até que falou que ele não se escreve em prova nenhuma. Ele... Não sei se foi ele que se escreveu e falou. Acho que foi ele que falou. Ele não vai se inscrever em prova nenhuma. Enquanto... Ele tá no mesmo problema que nós estamos, né? Nós estamos inscritos já porque já foi adiado, né? Aí é uma outra questão, né? Mas fora isso, eu, cara, eu provo, assim, eu acho que só se voltar mesmo ao normal mesmo. Ou assumir o risco. Eu saber que pode ser que seja cancelada e aceitar. E eu vou ser bem sincero. Se eu tô inscrito na Maratona do Vinho, do jeito que tá as coisas aí, sabendo as notícias, eu fico... Eu baixo as orelhinhas e vou receber daqui a um ano. Quem mandou... Fazer o que resta, cara. É, quem mandou você... Do jeito que tá o negócio, vai arriscar correr uma prova. Ainda mais a Maratona do Vinho, que é um sobe e desce do demônio. Tem que sofrer mesmo. Tem que sofrer. Tem que sofrer até pra receber o dinheiro de volta. É que nem a uphill, né? Tem que levar choque. Tem que correr uma prova daquela lá. Tem que levar choque mesmo. Ai, cara. É. Analisando pelo lado do corredor, tio risco. Tio risco, tem que aceitar e... É, e assim... É assim, é como que eu sempre falo. Legal... Não é ilegal o que eles estão fazendo, mas pode ser não moral. Mas ilegal não é. Eu estou amparado pela legislação, tudo, né? Agora, se é moral ou não... Mesma coisa que eu achava da uphill. Eu, pra mim, cara, pego o dinheiro de volta e pronto. Pede, espera daqui um... Porque provavelmente quem vai numa prova tipo uphill... É, que o uphill é diferente, né? É que o uphill é um problema diferente, né? Mas eles devolviam dinheiro. Não, eles dão a opção de devolver o dinheiro. Só que como é tão difícil entrar na prova, o povo não queria o dinheiro de volta. O povo queria garantir que estava na edição seguinte. Ah, mas eu sei lá. É o que eles não deram. Nesse caso aí, chora, Abinete. Cara, quando se queimamos, já se queimamos, não tem problema na prova do vídeo, que vai correr o uphill. É, pra nós queimar a organização, nós estamos se despedindo no corredor. Aí! Boa, boa. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu já corri. Eu estou de boa. As duas. As duas. Já correu as duas. É, eu já corri as duas. Não tem problema nenhum. Ah, nessa aí já tem o troféu, velho. Que não tem que cortar, né? Tá bom. Vamos falar da Summer. Que é? É daqui a 15 dias, né? A Summer é daqui a 18 dias. Três semanas, né? É. Não, é duas semanas. Duas semanas e três dias. Sim, sim. Tu acha que a... Tu acha que ela corre o risco agora? Tu que vai correr ela? Corre. Corre. Ainda mais que esses casos aumentando aí, se dá uma bandeira vermelha lá no litoral, pra mim, se foi a prova. Se baixar a bandeira vermelha lá, eu não sei se corre prova, se baixar a bandeira vermelha. Mas, cara, a bandeira vermelha... Quer dizer, a bandeira vermelha eu não sei. De repente pode entrar, né? Mas aumentar os casos, eu acho que é... Que eu... Num primeiro momento eu acho natural, tá? Por que que eu acho natural? Porque, assim como eles optaram por abrir vários setores que estão fechados ainda, é impossível eles terem aberto esses setores sem esperar que aumentassem os casos. Do meu ponto de vista, né? Então, eu acho que esse aumento era meio que esperado. Mas tu acha que esse aumento é suficiente pra suspender? O que tu acha? O teu eu interno aí que vai correr a prova e te diz aí. Ah, eu acho que se entrar a bandeira vermelha, a chance de cancelar é grande. Se entrar a bandeira vermelha... Eu acho que, assim... Eu não duvidaria que cancelasse a prova uma semana antes. Se virar a semana que vem vermelha, ou na outra, faltando uma semana, virar a bandeira vermelha, eu não sei se a Prefeitura não corta o negócio. Ah, a Prefeitura não vai nem ir pra prova, né, cara? Então, analisando o diamente... É, eles vão... Aí começam a restringir restaurantes, essas coisas, por causa da bandeira vermelha, e deixam o pessoal correndo na beira da praia. Apesar de ser... Não, faz sentido, né? É, apesar de ser como vai ser, não faria sentido, né? Então, eu acho que... Eu acho que se rolar a bandeira vermelha na outra semana, eu acho que a chance é muito grande de cancelar. Muito grande mesmo. Vou ter que seguir o relator aí. Eu também concordo com a sua opinião. Acho que está por aí mesmo. Eu até coloquei que eu tinha mais dúvidas que se saía a prova do que certeza que sairia, né? Eu acho que é bem isso que você falou. Depende muito... Hoje, analisando hoje, se continuar a contar aqui, sai. Pra mim, sai. Se fosse pra dar algum... Porque ele já deve estar em contato com as prefeituras lá de Capão, de Arroz e Sal lá, né? Então, se tivesse algum problema, eu já teria... Hoje, do jeito que tá, pra mim, se manter assim, vai sair com certeza, tá? Eu acho que aqueles protocolos que eles passaram ali já devem ter sido aprovados pela prefeitura, tudo, né? Imagino eu. Mas se mudar a bandeira, eu acho que o negócio não corre o risco. É, a vantagem que tem ali é que a... O que a gente viu, o que a gente via, na verdade, é que as praias é... Nessa época do ano, ela tá mais deserta, né? É, é assim. O que vai correr no início ali vai correr trecho deserto. Os primeiros trechos ali, o que vai correr... Não é alto do verão ainda, né? É 5 de dezembro. As empresas, provavelmente, algumas empresas aqui da região, por exemplo, não vão dar férias. Porque já pararam. Já pararam antes? Não vai ter férias. É, escola por escola parada, tá parada. A escola tá parada. Vai ter um movimento no fim de semana ou, de repente, no ano novo ali. Mas parar, sim, as empresas aqui não vão parar. Porque as férias já foram, né? É, o verão não vai ser tão forte esse ano por causa disso, né? Isso. Mas mesmo assim, nos fins de semana, deu sol. Eu vejo agora aqui na Rota do Sol, é... Domingo ali... Quando tu vai pra praia? Pegar uma praiazinha lá e tal. Não, eu vou até na chaca dos meus pais aí pra visitar eles ali. Trânsito... É lotado o fim de semana. Lotado, lotado. Então... E ainda acho que, como dia 5 de dezembro, ainda não é... é começo de temporada, assim, isso vai estar bem tranquilo. Né? E até não sei se tu... O que tu acha de comentar sobre os protocolos que eles vão adotar, né? Eu, assim... Cara, pode... Pode falar aí, porque como eu não vou correr, eu nem li o regulamento. É a vontade. É... É... Na hora da descrição, a gente dava o... Eu só não sei como é que vai ser a troca. Se é troca, dá o chip, a pessoa já sai correndo que nem era antigamente ou é diferente. Eu acho que é diferente. Essa parte, só que eu tava com dúvida, que eu não vi na parte que eles passaram ali. Mas como é que vai ser? Eu acho... Não! Tu acaba teu trecho, tu não entrega o chip pra outra pessoa. A outra pessoa, a Fai, é uma outra largada. Eu sei lá. E aí, uma outra largada com, de repente, longe, sei lá. E aí, somos tempo, né? A não ser o solo, que é diretaço. A gente vai largar um horário e eles vão largar um outro horário que não tem nada a ver se tu chegou ou não. Eu imagino assim. Mas aí, isso é só um achismo, tá? Porque, quando a gente se inscreveu, a gente deu o tempo de pace pretendido porque as largadas vão ser espaçadas, né? Em meia hora. Se eu não me engano, a da sede é sete e meia as duplas. Então, a gente vai sair conforme o teu pace. E aí, a organização tá orientando quem fizer o primeiro trecho a não ir lá pra Capona Canoa no final do último trecho. E não é pra ter aglomeração lá. Então... É, uma coisa que eles mudaram é que logo no que saiu a propaganda, até te mandei um WhatsApp hoje, né? Logo no que saiu a propaganda da prova, eles teriam a premiação. E agora eles mudaram porque não vai ter premiação. Vai ter premiação. Eles vão entregar a medalha pro primeiro trecho já na chegada da revezamento. Então, tu chega ali quando acabou teu trecho, já pega a medalha e vai embora. Não é pra ir lá pra chegada, né? Então, eles não vão permitir tenda, não vão permitir nada. Então, e até não vai ter premiação. Então, chegou lá no final da prova vai pra pegar tua medalha e ir embora também. Essa é a orientação deles. Se vão obedecer ou não, é uns 500, né? Mas, essa é a orientação. Diferente. E a praia, assim, é um lugar muito aberto, né? Muito aberto. Então, se tu for ver a paração com rua, se fosse ver, é um lugar muito melhor pra correr do que se fosse correr numa prova de rua. Mesmo usando os protocolos de distanciamento, eu acho que, assim, por ambiente aberto, tá tranquilo. Sim, concordo. Acho que, eu acho, assim, por chegar, corre os 15 quilômetros e vou embora. Não tem muito, não tem muito o que... Não corre o risco de te chamarem pra um pódio surpresa esse ano, né? Não, não, a premiação vai ser uma semana depois. Não vai ter pódio? É, não vai ter pódio? Vai ser uma semana depois. Tá certo. É, o cara, quando tu mandou ali, a única coisa que eu percebi de diferente ali realmente era a questão da premiação, que no primeiro momento eles tinham prometido e depois eles retiraram, o que eu acho que é certo. Não tem porquê fazer isso. Não, porque tu fica acumulado. Que vai juntar o povo que correu, vai juntar o povo que quer assistir, vai juntar os familiares que vão buscar o povo que tá correndo. Então... Até acho certo eles divulgar resultados só uma semana depois, que a pessoa não fique ali porque... não fica esperando o resultado porque não vai ser resultado nenhum. É uma semana depois e aí depois vamos ver como é que vão entregar a premiação. Quero ver o Marco, velho, aguentar uma semana. uma semana esperando o resultado. agora... agora o Marco vai dar uma pica de glicose escutando o episódio. Abraço aí, Marco. Tamo junto. Ele pediu se eu tava fazendo algum treinamento específico pra correr na areia, né? você falou, pra 15 quilômetros não precisa nem treinar pra ir pra ele. Azar! Azar, Galo Velho! Não, mas é que... se for... é que sim, vamos ser assim... menos... vamos ser um pouco... sendo modestos, né? Mas... Vamos contar um pouquinho de humildade. É... Mas se tu fosse... se tu precisasse ir lá na praia e correr 15 quilômetros não pensando em pace, mas ir lá e correr 15 quilômetros num pace moderado, forte, não dá pra correr. Dá pra correr. Quem que vai correr 15 quilômetros sem pensar em pace, cara? Quem que faz isso? Eu... 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 eu cadastrei 4,30 de pace pra mim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Fazer eu passar vergonha ainda, cara. Só que me fala. Se eu quiser pra correr abaixo de... mais alto que 4,20 nem fosse. Você tá mais alguma coisa na Summer aí? Não, não. Os protocolos? Acho que é... a parte da... é, os protocolos, assim... essa parte de especificar que me chamou a atenção foi a parte de dizer chegou, pega a tua coisa e vai embora. Não tem que... não é pra ir pra chegada, tem a tua medalha do primeiro trecho. Só não sei como é que vai funcionar a transição, mas eu acho. Bom, vamos ver. Se ocorrer a prova, né? É, ó... duplas. Largada era 6,30 a 6,40. É o que tá aqui. 6,30. 6,30? 10 minutos só de... Deve ter pouco. Deve ter pouca dupla também, né? Não deve ter muito. Solo larga... Solo larga a 7,10 a 7,40. Solo larga depois? Solo larga depois. Ah, achei que largasse antes. Mas é que dupla vai mais rápido, né? Faz sentido. Não, faz sentido. Ah, deixa eu pensar. Sim. Dupla vai mais forte. Sim. Vai rodar só 15. Né? A hidratação... Não, mas então faria sentido o solo sair antes, né? Mas o solo não sai antes, sai depois. Sim, mas seria sentido o solo sair antes. É que aqueles primeiros 15 quilômetros ali o solo não vai cruzar com a dupla. A dupla não vai cruzar com a dupla. Ah, é. Mas é... A ideia não... Não ter cruzamento. Não há muito agente. Não faz sentido. Ah, não. Aí sim, 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 sim. Porque daí é assim, ó... É, porque daí é assim, ó... O que intento... Quando o primeiro que intento largar às 8,10... O primeiro que intento largar... Quinteto largar às 8,10... Nossa, que horário bom, hein? É, não, magnífico. Mas aí o solo já passou do primeiro ponto de troca. Sim. Então a muvuca ali do... A muvuca que tá todo mundo mais ou menos junto no primeiro trecho dos quintetos diminui bastante que vai ser pingada a ultrapassagem dos quintetos pelo solo. Vai ocorrer, né? Vai ocorrer isso. Isso vai ocorrer. É, vai ter a muvuca das postos de troca também, né? Isso. Ó, a hidratação da prova será a cada 5 quilômetros. Isso eu vou levar. Equipe trajando EPIs. Mas, né... Eu vou levar aquela bermuda aqui do projeto e vou levar duas garrafinhas e já era. Não vou pegar água. Ah, mas a divulgação da prova tá errada, viu? A divulgação da prova será feita até 6 horas após o evento. Ah, do resultado? do resultado. Vai ser no mesmo dia, então. Marco, segura a emoção aí. Segura a emoção e fica no mesmo dia. É só pra te dar um cagaço. Então vai dormir tudo. É, a premiação se inserar no decorrer da semana. Então não. A entrega da medalha ao final de cada trecho cada atleta recebe a sua. Né? reforçar os atletas. Aí a organização tem que contar com a educação de quem vai lá correr, né? Reforçar os atletas que duplas e quintetos não se dirigirem ao local da chegada. Vai pedir boa vontade. É. Daí a organização tá na mão do povo. Essa parte eu acho a mais complicada. essa, tá, mas... Porque não será permitida a instalação de tendas que as assessorias normalmente colocam e eles não vão estimular a permanência de atletas no lounge da chegada, no lounge após a chegada. Seria mais ou menos isso aí, os protocolos, né? No geral, assim. Não falando de máscara, nada, né? Se eu não me engano, tá no regulamento que na largada é obrigatório. Na largada. Passou o pótico, quem vai correr pode tirar. Mas ali, enquanto não larga, tem que usar. Se eu não tô enganado, é isso. Mas aqui, nesse que tu me mandou agora, não tem. Mas eu acho que tá escrito no regulamento. Sim, sim, sim. Mas é, pelo que eu vivo, vão ser grupos pequenos igual, né, cara? Mas não custa. É. Não custa usar ali alguns minutinhos antes de largar, depois tira. Não é obrigatório correr com ela, já é uma grande coisa. E na beira da praia também, começa a se espaçar. O primeiro KM até tem uma muvuki, mas depois começa a se espaçar. Ah, sim. E a gente passa por umas regiões que não tem muito movimento mesmo, né? É, no início ali é bem deserto. Começa a ter movimento lá pro final, né? É, vai ter um pouquinho curumim, um pouquinho aoi teixeira, depois o encapulho da canoa. Ah, mas ali cara, é mais ou menos a chegada mesmo, é pouca coisa. E pronto, tranquilo. Mas acho que ainda seria melhor isso aí, né? Acho que era isso. Então tá, cara, vamos... Então, valeu pelo episódio aí, cara. Se o pessoal de repente curtir nós aí no canal Correo Professor ou aqui no YouTube aí, como é que é? Como é que é? Curta aí, comenta, se inscreva. Ative o sininho. Ative o sininho. Provavelmente a cada dois meses sair um vídeo, talvez, ou não, ou não, vai saber, né? Mas a ideia é começar a aparecer mesmo e vamos ver se a gente aparece ou não. Um abração pro Sr. Jones e uma boa semana e bons treinos aí, Sr. Jones. Feito, é. Tô descantou, tô engatei dois dias seguidos agora, vai. Apoio, canal Correo Professor, canal Vião Aprova Logo e L mais P Engenharia Rodoviária. Tchau,